Olá, gente linda, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Meus amores, pra vocês que não me conhecem e estão chegando aí de paraquedas! Seja bem-vindo aqui no nosso canal, faça parte aqui com a gente no nosso canal Negras Linda Naturalmente. Seja bem-vindo! E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na minha vida e talvez seja na sua também, que tá me ajudando muito, muito mesmo. Aplicação, gente. Minha perna estava horrível! E tô tão emocionada que tô até chutando aqui o negócio. Então, gente, minha perna estava horrível. Hoje é a quarta etapa da nossa aplicação. Quarta etapa, tá bom? Como eu falei pra vocês que já andam me seguindo, vocês já sabem que eu tô fazendo aplicação de 15 em 15 dias. 15 dias eu faço na frente, dali 15 dias eu faço atrás, que tanto a parte da frente da minha perna quanto a parte de trás estava cheia de vasinhos, cheia de teia de aranha e algumas já estavam virando microvarizes. Hoje é a quarta, né? Aqui já tá o começo do vídeo, o meio, o início. Então, não saia daí pra você ver como está maravilhosamente ficando linda a perna aqui. E se você tem esse problema, meu amor, não saia daí mesmo e já compartilhe. Compartilhe, deixe like, tá bom? Beijão pra quem me segue. E pra quem não me segue, beijão também e começa a seguir. Por quê? Aqui é um canal aberto, aqui é um canal que tem vários conteúdos. E eu fico muito feliz por estar aqui ajudando vocês. E fico feliz muito também se vocês compartilhar comigo aí o que vocês querem. Querem saber algumas dicas, não importa a dica do que seja. De beleza, de conteúdo de saúde, aqui tem tudo. Gente, hoje nós estamos com mais de 100 conteúdos aí, sem dicas. Esse canal tá babado, tá babado. Vem junto aqui, gente, porque esse canal é nada mais, nada menos do que meu, seu, nosso canal. Esse canal é nosso, né, gente? Olha, sem mais... Não vamos deixar esse vídeo grande, que eu sei que vocês não gostam. Mas fica aí, porque tá babado, gente. Aperta esse sininho, porque vai ter outros vídeos aí, né? O médico disse que eu ia fazer seis, né? Seis aplicações eu ia precisar, mas hoje eu já estou na quarta, né? Vou mostrar pra vocês e a gente vai ver se com seis eu vou ficar linda, as pernas lindas. Ou se vai precisar mais, ou talvez nem precise tanto, né, meu amor? E eu vou mostrar pra vocês passo a passo aí, tá muito legal. Antes eu quero agradecer muito, gente, que esse canal tá crescendo e é graças a você que está aí. Tá bom, meus amores? Olha, bora lá fazer? Fazer não, né? Já fiz. Agora, bora lá que a montagem do vídeo ficou babado. Vem comigo. Ó, meninas. Então, gente maravilhosa, como eu disse pra vocês. Aqui é a quarta, né? Quarta aplicação. Só que a parte de trás, no caso, é a segunda. Então, eu estou me preparando pra poder ir lá fazer. Mostrando aqui pra vocês o antes. Olha como que tá. Segunda vez que eu vou fazer a aplicação, tá? Olha só. Já é um micro variz. Mas o doutor falou que dá pra sair, porque eu fui... Não demorei tanto, né? Olha só o ramo. Aqui, acabamos de fazer, tá? Olha o tanto de picada. Picadinhas aí, como fica vermelho. Aí, tô mostrando pra vocês como ficou aí. Doeram um pouquinho essas picadinhas. Acho que por causa do frio, né? Doeram um pouquinho mais. Sangrou um pouco mais. Olha. Aqui... Estamos ainda com o curativo ali, que eu não quis tirar ele, que tava dolorido. Mas os demais eu já tirei. Ó. Como ficou. Aqui é o outro dia, tá? É um dia depois. Tirei os curativos já também. Dei... Dei... Olha como tá. Irritadinho ainda. Agora aqui, se vocês forem ver, essas manchinhas são a manchinha dos remédios que estão fazendo defeito. Que, na verdade, ele entra no vasinho, os navarizes, e ele fica roxo assim, porque inframa. Aí, quando acaba essa inframação, some-se roxo e também some os vazinhos. Aqui já tô com cinco dias já, gente. Cinco dias depois. Olha como fica roxinho. Mas dá pra ver que já saiu algumas varizes aí. Microvarizes. Olha só. Aqui, olha, tá vendo? Dez dias depois, ó. Olha como tá ficando bonita. Tá vendo? Compensa a gente fazer assim. Dá uma doidinha assim, mas é coisa mínima também. Dá pra aguentar. Melhor que ficar sentindo dor o tempo todo. Vai subir uma escada ou caminhar. Dói, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Doze dias depois. Olha como tá. Tem ainda bastante, né? Vamos ver se com seis aplicação, né? No caso, seria três na frente e três atrás. Como agora é a segunda já na parte de trás, vamos ver se com mais uma resolveria. Não sei o que vocês acham. Não sei o que vocês acham. Vamos ver, né? Você viu os roxinhos? Olha só. Demora um pouco sair, né? Aqui já estamos com 14 dias, tá? 14 dias que fiz aplicação. A maioria já saiu os roxinhos, né? Alguns vazinhos também já sumiu. Ó. Tá ficando maravilhosamente bem. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Olha, não esquece de apertar o sininho aí, gente. Porque eu vou fazer todos os vídeos pra deixar vocês por dentro de tudo. Como ficou o final das aplicações, tá bom, meus amores? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mil beijos nos seus corações. E até o próximo vídeo.